Bom dia a família, boa tarde, boa noite. Aqui o vosso boy RT12, o vosso boy de sempre. Marroca e ela vai lançar novidades, que eu era que nada, aquela que eu era que não e pela. Tenho muitas ideias para fazer vídeos, mas não tenho material completo. Assim, cheguei neste exato momento para vos pedir ajuda, peço para me ajudarem a fazer contribuição, pelo menos alguém aí me comprar um telefone. Mesmo que seja um docomo, vou agradecer para eu continuar com meu trabalho. O importante só é ser telefone que tem qualidade e também que tem memória pelo menos de 32 giga. Assim vai ser normal, mas o importante né, quero que para vocês me comprarem um telefone se for possível para trabalhar aqui.